Por um caso que está repercutindo muito na internet, me dá aqui a imagem. Você imagina aí, está montada aqui, Desica, você imagina aí a situação. A mãe de um filho autista de dois anos, que mora em Minas Gerais, recebeu uma mensagem através do WhatsApp da mãe de um coleguinha da escola com essa mensagem aí. Oi, Sara, eu vi que você está no grupo das meninas, nós estamos falando da festa, do, aí a gente escondeu o nome do menino para não expor nem a criança, né? Eu não quero que você fique mal, mas eu não vou convidar você por causa do seu filho, que é meio problemático. As outras crianças vão ficar incomodadas. Eu espero que você me entenda, desculpa. Como é que você reagiria se você recebesse uma mensagem dessa? Dizendo, olha, eu não vou convidar o teu filho ou a tua filha porque ele é problemático ou porque ele é problemático, sendo que essa criança estuda com as outras crianças na mesma sala. Que tipo de pessoa envia uma mensagem para uma outra mãe? Que tipo de pessoa tem a capacidade de dizer para uma criança autista que ela não é convidada para lugar nenhum por conta da condição dela, da situação dela? Sabe que tipo de pessoa faz isso? Insensíveis, medíocres, terríveis, sobretudo desumanas. Não é? Eu falava ontem aqui sobre empatia, de se colocar no lugar do outro, comentava que a gente está cada vez menos empático. E aí hoje a gente vê na internet uma notícia dessa. Não faltou empatia? Faltou. Mas faltou bom senso. Faltou absolutamente tudo. Não é? Você pensa muito bem quando você for excluir alguém por conta da condição, por conta da situação, por conta da perspectiva da pessoa. Ele é o que ele pode ser. Não é? Que a gente seja mais empático em todas as situações. Coitada dessa mãe que enviou essa mensagem para a Sara. E coitada da Sara, que não deve ser fácil ler uma situação como essa. Mas a solidariedade do Brasil inteiro, o país inteiro está se solidarizando com essa criança e mandando mensagem para a Sara, dizendo, a gente vai fazer uma festa. E quer que seu filho venha, porque é assim que deve ser feito. A estação mais...